Presidente, é muito bonito, gostoso de nós andarmos aqui de carro, mas daqui a pouco vai ter que haver uma limitação, porque o número de pessoas com o número de carros vai ficar inviável. É uma situação que a Câmara do Município está a acompanhar, mas no entanto fazemos alguns constrangimentos em certos dias, em pontos altos, condicionando o trânsito aos visitantes. Presidente, Marvão não é só a beleza da sua fortaleza e do seu castelo, tem muito mais. Marvão tem muito mais, Marvão tem 4, 10 dias, estamos a caminho da aldeia da Portagem, onde vamos desfrutar um bocadinho de uma praia fluvial e uma piscina fluvial do complexo municipal na Portagem, onde vamos ter o prazer de sentir a frisquidão e as águas limpidas do rio de Zubé. Fica aqui, distinta da Sete do Conselho, à Portagem, 5 km, vamos fazer um percurso extraordinário aqui pela encosta da Serra de Marvão. Vamos atravessar zonas de castanheiros, soltos e de sobreiros, que são espécies autóctones do Conselho de Marvão e do Parque Natural da Serra de Samamed, não há palavras para descrever o que vamos encontrar lá. Vamos, com ter o prazer, darmos uma volta. Vamos também encontrar um monumento que é a Ponte Clientista da Portagem, que é a Portagem, quer dizer que ali se pagava uma portagem para se passar a ponte do caminho que se fazia a via de comunicação, que era entre Marvão e Aspain. Presidente, que estrutura! Parabéns! Isto é um ex-libris... Mudamos! Mudamos do cenário. Exatamente! Estamos aqui no cenário... Do passado... Para o presente, estamos aqui num cenário, num espaço bastante apresível, dinâmico, em que se pode fazer aqui várias atividades ao longo do ano e que é importante para o desenvolvimento da economia. Ao longo deste período de verão, temos aqui uma grande influência de turismo que alimenta a nossa economia local. Piscina de água natural. Piscina de água natural. Vamos passar para o lado de lá, vamos ver. Não sei se querem passar para o outro lado de lá. Vamos. Força! Frequentado por todos? Por todos. População, turistas, visitantes? Visitas, visitantes, espanhóis. Existe algum custo? Não, nem forçinha não. Só o que a pessoa consumir? Sim. Fantástico. Águas límpidas. Um dia de verão, 40 graus. Sensação térmica, 43. Presidente, eu estou notando aqui e ouvindo sotaque muito espanhol. Fran, é guai. Que me siga o de la camarita. Este sonho é bom. É Brasil. Para onde? Brasil. Brasil. Neymar. Neymar. Neymar, hijoputa. Temos aqui uma grande influência de espanhóis, de nossos irmãos, vizinhos, aqui da Extremadura Espanhola, que nesta altura do ano acodem e vêm muito à portagem e a Marvão aqui refrescarem-se nesta piscina maravilhosa que estamos aqui à beira do Rio Severo. Uma piscina com uma água natural, com uma água sem ser tratada, mas com uma qualidade muito boa. A profundidade? A profundidade. Estamos numa altura que daqui à ponta temos 3 metros e meio de profundidade. Temperatura em média? Temperatura em média na casa dos 20 e poucos graus da água. Uma estrutura, segurança... Uma estrutura e com segurança, como está aos olhos, com apoio de barra e vigilância. Um visual lindíssimo. Ainda temos ali uma ponte do estilo romano. Estamos em frente à ponta quinhentista, onde os judeus atravessaram a quanda diáspora safradita que saíram com os pulsos de valência de Alcântara e que vieram para aqui, passaram por esta ponte e foram acampar onde é hoje o campo de golfe. E podemos ver também águas cristalinas. Parabéns! 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 gente pode contemplar com a beleza do seu castelo certo assim é portugal família fazendo o famoso farnel lá no brasil chama piquenique mas aqui é farnel na presença e sempre gerando receita receita já na economia estamos em um período que está a festa esta beleza natural que dá aqui este encontramento da portagem que é importante Presidente, parabéns pela organização, pela urbanização, pela segurança Nesse espaço de lazer que congrega duas piscinas, uma natural Servindo à população e à turista Percebemos aqui, principalmente, um número gigantesco dos irmãos espanhóis Estamos num ponto alto da época balnear A portagem estava hoje num dos seus pontos altos Em que estava repletamente cheia Uma boa taxa de operação Reflete o trabalho que tem sido feito ao longo desses últimos anos Na questão do turismo, do desenvolvimento e da promoção Que é hoje o território marvão E isto é bom ver a portagem assim Que é sinal que a economia está a mexer É sinal que estamos no bom caminho É sinal que estamos no desenvolvimento marvão Então, força!